Música Fala galera, e aí como que vocês estão? Aqui é a Gabi e no vídeo eu trago pra vocês Clenicô É um drink delicioso com frutas e espumante Ele é bem refrescante, muito bom E você vai adorar comemorar o seu Natal Então pro meu Natal de hoje, é claro que vai ter Clenicô, né gente? Se é a primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Dar muitos gostei Bora lá pro vídeo Para fazer esse drink é muito simples Então pegue uma jarra que você tem ali na sua casa E coloque as frutas que você quiser Pode ser uva, abacaxi, maçã Eu quis usar as que eu mais gosto Que são morango, cereja, blueberry e lima Hum, mas escolha o que você quiser E é só colocando as frutinhas E por último, finalize com o espumante, gente Só isso No final, pra dar um sabor mais adocicado Eu coloquei licor de lixia Mas coloque o que vocês quiserem A receita original, ela vai com troco Que é um outro licor Mas como eu não tinha aqui em casa, eu fiz com licor de lixia E é só servir e se deliciar Hum, hora de provar Hum, é muito gostoso Fica muito refrescante E eu coloquei folhinhas de hortelã também Então dá aquele gostinho Hum, muito bom Eu desejo a vocês um feliz natal Um lindo e maravilhoso ano novo Muita paz, saúde, amor E esse é o último vídeo de delícias da Gabi desse ano Então, até o ano que vem, gente Beijos Tchau Tchau